Pois é, acho que eles já estão com a versão pronta. O Mourão está falando que é uma briga de bar. O Ricardo Bartos falou para mim, eu publiquei também, ele dizendo que é como se fosse uma briga de trânsito, que um sai para pegar a arma e volta, e não é uma coisa planejada, é uma explosão. Então, eles estão igualando tudo e com uma versão nessa direção. É uma briga de trânsito, uma briga de bar e pronto. É o que você falou. É preocupante lideranças minimizarem o fato desses. Na verdade, tem duas posturas nesse caso. Uma é de minimizar e a outra é de colocar isso como resultado da polarização política. Isso não é resultado da polarização política. O PT e o PSDB tiveram eleições polarizadas durante 20 anos e não houve tiroteios. O que há agora é uma propagação da violência, é a propaganda da violência. Um dia antes, o Eduardo Bolsonaro estava aqui em Brasília num ato em defesa das armas contra o desarmamento, falando que as pessoas têm que andar armadas, que é assim mesmo. Então, você está com a principal liderança do país, o presidente da república, candidato à reeleição, seus filhos, a família toda, seus aliados, defendendo. Olha, é isso mesmo. A gente tem que andar armado, porque só a violência trará a paz. É como eles pensam.